salve salve rapaziada aqui o japa e sejam bem vindos a mais um vídeo dessa vez trazendo aí se vale a pena ou não comprar aquele pet meca ou my godzilla cara então vamos lá ó tem umas coisas pra falar primeiro é esse pet custa dois mil ac está e ele não pode ser vendido então ó logo de cara eu falando se você é um jogador iniciante ou jogador mediano aí acabou de começar você tem outras prioridades aí na sua conta para deixar mais forte eu não recomendo que você compre esse pet tá porque eu acho que não vai valer a pena são dois mil aces que você pode investir em outras coisas beleza mas vamos lá ó primeiro eu vou tá falando das quest dele onde completar tá depois eu vou mostrar os itens que dropam deles eu tô regravando esse vídeo aqui tô deixando um salve aí para o luan índio o luciel e para o daniel hsa desculpa que eu tinha gravado com eles mas tive que gravar de novo aqui no outro horário porque eu precisava ver os drops enfim vamos lá ó mostrando as quest deles essa primeira quest aqui ela vai dar no total eu vou mostrar os itens depois enfim essa primeira quest a terceira quest e a última quest são feitas no mesmo lugar é em barra join join deixa eu tirar isso aqui barra join boss challenge e assim pronto e é o seguinte a tem três monstros aqui ó você vai matar o grogurk tá que é esse boss você vai clicar aqui nesse ícone aqui você vai lá para o boss matar ele tem a cave spider que você vai matar também e completar a quest e o vood dragon beleza então é só esses três boss aí que vocês vão tá matando que é respectivamente grogurk vood dragon a castor spider grogurk vood dragon e cave spider tá enfim próximo aqui under beast under beast é de uma saga bem simples também que você não precisa nem terminar a saga nem começar aliás que é de barra join raven loss então chegando lá no join mostrar pra vocês é bem simples aqui vocês vão simplesmente ir duas salas pra direita que vocês vão encontrar o under beast ok e vão tá matando ele até completar a quest outra coisa que eu esqueci de falar dessas quest aqui é que não é 100% de chance elas virem tá dos itens da quest droparem porque é randômico ok então você tem a chance de dropar o item na quest então é mais um ponto negativo aí desse pet tá ela é 100% de chance de vir os itens bom próximo boss aqui o manticore é ele fica em barra join venon vaults tá e você precisa completar a saga e do lion feng beleza que é um dos lords do caos tá então você vai entrar aqui nesse join vai vir aqui pra frente e vai estar matando o manticore beleza bem simples aqui terminar essa essa quest ok e por último a gente tem um bink nosso tão amado boss certo que é o boss mais de um dos boss mais chato que tem aqui na qw enfim o joy dele é é barra join doom vaults tá só que pra você chegar nesse nesse bink aí você precisa completar parte aqui do mapa beleza então vou estar mostrando pra vocês um pouco bom chegando aqui em venon vaults você vai ter que ver fazer aqui os quiz as quest os negócios tá então você deu uma olhadinha aí no youtube se você tem dúvidas mas são quiz bem chatinhos até tá enfim se você já tem um mapa vai clicar no mapa aqui vai clicar nessa um aqui você que completar pelo menos até chegar nessa um aqui que é onde vai ter aqui três entradas tá você vai ter que vir aqui pra direita clicar aqui e você vai aparecer uma cutscene você vai aparecer lá no bink beleza não skip aqui rapidão e você vai ter que matar esse boss aqui então isso é o ponto negativo das quest cada você vai ter que ficar matando esses boss super fortes e ainda tem a chance de não vir o item tá então é muito chato por causa disso mas vamos para as considerações finais bom minhas considerações finais são o seguinte cara por mais que seja um item raro que não vai voltar nunca mais e os itens dele também não vai voltar a eu acho que não vale a pena comprar esse pet cara porque eu vou estar deixando pra vocês até agora a imagem dos itens e como vocês puderam ver são os itens assim bem ruimzinhos tá são só suords e duas capes que são bem feinhas a não ser que você goste desse estilo aí tudo bem ou que você tenha ac sobrando né você pode ter um pet um pet raro aí também mas cara esse pet aqui sei lá mano não faz sentido você comprar ele só para só por ter tá vai acabar mofando no seu banco se você não gosta de usar pet é sei lá ali na talvez falou que talvez poderia adicionar uma arma aí nesse pet aí dependendo da armor é se fosse legal poderia estar sendo mais viável um pouco mais viável tá pegando esse pet aí mas cara sinceramente se você não tem a vocês assim para ficar gastando à toa não faça como eu não compre tá eu só comprei aqui para realmente fazer uma avaliação fazer um review desse pet mostrar para vocês beleza então é isso espero que tenha sido útil para vocês o vídeo lembrando não compre o pet cara não vale a pena eu mesmo já me arrependo de ter comprado porque eu não uso pet e sei lá velho não faz sentido beleza mas é isso muito obrigado por ter assistido até aqui se você não é inscrito no canal se inscreva para sempre que eu estava soltando vídeos novos aí sobre novidades de aquedábil tutoriais e tudo mais você ficar sabendo beleza se você gostou do vídeo foi útil para você você deixar o seu like tamo junto até uma próxima valeu falou